Música Salve acelerados! Mês passado vocês viram a gente experimentando o novo 718 Boxster aí no Brasil. E agora a gente veio até a Suécia para acelerar o irmão fechadinho do Boxster, o 718 Caimã. Agora, se você não é cego e entende um pouquinho de carro, já deve ter percebido que atrás de mim não está o Caimã e sim o Panamera, o novo Panamera. Se você conhece um pouquinho também de automobilismo, deve ter notado que isso aqui não é a Suécia, e sim o autódromo de Lausitzring, na Alemanha. É que para ir até a Suécia a gente teve que fazer uma escalinha aqui, e é claro que a gente não ia perder a oportunidade de dar uma experimentada no bichão aqui. O problema é que, na hora de negociar com alemães, as coisas nem sempre são tão simples assim. Mário. O pecado operialmente agora ao Phoenix-Innovoso e Panaco, finalizar do estado a Lichtenberg, Marlsdorf, Karlshorst,-Nestoção. P пром privada doAJ Paniana. És o puno, meu fool, vem a protagonista de dieselbe. E aí? Não, não, não! O que tudo que ele tem que fazer com esses caras? Que tudo que devemos fazer com esses caras? Bom, estamos aqui no Lausitz Ringo, esse aqui é o Florian, piloto de testes da Porsche. Ele falou para começar aqui no modo Comfort, eu falei não, já botar no modo performance e vamos ver o que esse cara faz. Aqui uma pista, para quem não lembra, tem uma história aí, a gente vai sair do box aqui nessa curva 1, foi onde o Alessandro Zanardi acabou escapando em 2001, sofrendo aquele acidente horroroso, coloca as imagens aí. Felizmente o Zanardi se recuperou, hoje ainda compete e vai estar na Paraolimpíada do Rio de Janeiro brigando pela medalha de ouro. Olha o logo de control aí. Estou tendo que confiar no homem aqui. Bom, Panamera novo, ele tem 31% de alumínio agora, então o carro está 70kg mais leve, traçando as patas, mas é traseirinho, dá para sentir aqui. A gente está no turbo V8, biturbo na realidade, que é, olha, power sliding. V8 biturbo de 550 cavalos, que é simplesmente o sedã mais rápido do mundo do Anel Norte de Nürburgring. Fez 7 minutos e 38 lá, ou seja, tomou só 50 segundinhos do 918 Spider numa volta de 21 km. Aqui no fim da reta a gente passou dos 200. E o meu café da manhã está revirando um pouco aqui. O novo Panamera agora também tem uma versão diesel V8, que é o diesel mais rápido do mundo. Então a Porsche não está para brincadeira aqui, já conseguiu dois recordes com essa nova geração, que vai chegar no Brasil no segundo semestre. Vai ser a estrela da Porsche no Salão do Automóvel de São Paulo esse ano. Aqui também é uma pista onde rola o DTM, né, o Augusto Farfus batendo roda aqui, a gente já viu bastante. Agora a gente entrou na parte do oval, a velocidade final agora vai ser grande. Vamos reparar aqui na variada, 160 na entrada da reta, 180, 200, está crescendo. 210, 220, preva 225 aqui. A curva é uma curva rápida também. Zebrinha. O mais interessante disso tudo é pensar que a gente poderia estar tendo essa sensação aqui, com mais dois adultos no banco de trás e bagagem. O Florinho aqui é drifteiro. Mas a melhor notícia sobre o novo Panamera, na minha opinião, está aqui na traseira. Digamos que se a geração antiga tinha um visual meio Rita Cadillac, a nova ganhou um Derriere digno de Graciano e Barbosa. Conhecer o Panamera de perto foi legal, mas não sentar a bota no bichão foi frustrante. Felizmente, depois da Alemanha, nós subimos em um avião e fomos até uma terra abençoada por Deus e bonita por natureza, a Suécia. Felizmente, mesmo em um mundo globalizado, os suecos ainda não conhecem a minha fama de cupim de aço. Por isso, liberaram a chave do novo 718 Cayman, ou Cayman, como preferirem, para a gente acelerar aqui no autódromo de Sturup, no sul da Suécia. É isso aí, pista liberada, só o Sué com a pino e um Porsche para acelerar. Nem preciso mais jogar a Telecena, porque aqui eu estou ganhando com mais pontos e com menos pontos. Chora, Joey Tribbiani. A Porsche tem um segredinho que ela não quer te contar, que é o seguinte. O novo 718 Cayman vai custar 350 mil quando chegar no Brasil no segundo semestre. E num traçado apertadinho aqui, como esse de Sturup, ele é mais interessante dinamicamente do que o irmão maior 911, que começa em 500 barões aí no Brasil. Ou seja, essa é uma boa forma de você economizar 150 paus se você estiver considerando um porchão para sua garagem. Essa aqui é a versão S de 350 cavalos. Não tem aquele soco no estômago assim, você não vai confundir esse carro com o 911 Turbo, por exemplo. Mas é que essa não é a proposta do carro. Eu acho até que mais potência estragaria o Cayman ou Cayman, como você preferir, porque o carro é tão bem balanceado, tão equilibrado, que eu não mudaria nada. Especialmente os freios, que agora na versão base são os mesmos da S anterior. E na versão S, são os mesmos do 911 Carrera. A capacidade de desaceleração do carro talvez seja até mais impressionante do que a de aceleração. O Ferrari Porsche, o cara que criou essa coisa toda com o 356, lá atrás tem uma frase famosa. Ele disse, the last car ever made will be a sports car. Ou seja, o último carro que for construído vai ser um carro esporte. Amém, Ferry. Amém. A gente acabou de chegar aqui em Malmo. Dizem que é um lugar muito triste, que a galera tá sempre de Malmo. Malmo, entendeu? Malmo, Malmo.